Sim, você tá vendo, você tá vendo, eu ia perguntar se você tá vendo, mas eu sei que você tá vendo. Aqui na minha esquerda tem uma notificaçãozinha, e se você for olhar aqui, basicamente o Joãozinho agora tem 2.696 medalhas aqui do nosso queridíssimo e digníssimo Hunter x Hunter. Fui questionado, até por algumas pessoas perguntando se era realmente verdade, né, se a gente ganhava as medalhas, e mano, assim, pra que eu iria mentir? Podem ficar tranquilos, tá? Essas medalhas aqui, 2.696, foram medalhas unicamente farmadas ali, tá? Eu tava farmando na Chiara, né, que é a Panterinha, e tava ali, mano, tava roletando, farmando, enfim, inclusive vocês podem ver que até meu boné subiu, né? Eu tô atualmente com 249 trilhões, porque eu ando farmando consecutivamente, né? Então, é isso, farmei o que precisava, e essas medalhas hoje vão ser usadas com muita, com muita maestria, se tudo correr bem. Bom, na verdade, o que que acontece? Eu já, de fato, tá, e se eu vou ser sincero com vocês, eu já, eu queria pegar mais, né, mas infelizmente não tem como, porque não veio a raid, então não tem como, tipo, simplesmente pegar e farmar o quanto que eu quiser. É, eu dependo aí de ficar derrotando os bosses. Teve até gente que falou assim, ah, João, antes dropava e tal, não, rapaziada, tá diferente. Antes, tipo assim, a cada, é, X tempo, né, acho que era a cada, tipo, 10 minutos, 1 hora, não sei, não lembro quanto que era, porque eu não farmava. É, vinha uma quantidade exata de medalhas, né, independente se você tinha drop ou não, vinha aquela quantidade exata de medalha. Mas agora o que que acontece? Existe uma probabilidade de dropar a medalha quando você derrota, tipo, um boss. Eu sei que isso a cada 24 horas reseta e você consegue pegar uma quantidade, é, tá bem difícil pra falar a verdade, né, tipo, eu não sei se é porque resetou, deu o horário e daí eu consegui farmar um pouquinho mais hoje, mas é isso, tipo, é meio que uma ajuda. Não sei se é algo que, tipo, é diário realmente ou se é uma probabilidade. Eu nem recomendo ficar derrotando aqui o Dekin, que é o Meruen, né, porque, pô, demora uma cota pra poder derrotar ele. Aí, tipo, vamos dizer, se é 1% de chance de vir as medalhas, você tem que derrotar ele várias vezes pra você, tipo, ter mais possibilidade de conseguir vir as medalhas. Então eu fico derrotando a Chiara lá, que é mais, é, confiável. Vou derrotar ele essa segunda vez aqui pra ver se dropa alguma coisa, mas enfim, eu queria até conseguir mais medalhas. Por quê? Porque basicamente, rapaziada, atualmente esse aqui é o meu time, tá? Deixa eu só me transformar aqui, né, porque a gente não precisa ficar transformado aqui. E basicamente esse é o meu time, tá? Meu time, ele é composto por o Takeshi, que é o nosso Cosmic Ascension 2, duas estrelas, tipo, hoje ele não é o Cosmic mais forte, né? Aí a gente tem o Tomioka, a gente tem aqui o Ichigo, a gente tem o Gojo, né, a gente tem outro Ichigo, a gente tem aqui o Sukuna e, por último, a gente tem o Gon adulto ali, né, que é o nosso novo. É, ele tá dando, tipo, bem mais dano do que, tipo, por exemplo, daria o Gojo, é, nem dropou o negócio. Fiquei aqui achando que eu ia conseguir, conseguir, por carinho nenhum. E hoje, né, a única coisa que eu posso fazer pra poder melhorar o meu time, pra aumentar a eficácia dele, é melhorar a passiva aqui do meu Gon. Então, eu poderia, tipo, por exemplo, mexer com o Gojo, tipo, colocar alguma coisa melhor, é, mas pra eu melhorar, eu precisava fazer um Ascension 2. Eu até conseguiria com ele, porque, por exemplo, tem esse Gojo aqui e eu acho que tem mais um, tem mais um aqui embaixo. Só que, se eu colocar aqui pra vocês pra mostrar por raridade, ó, eu tenho, é, eu tenho dois Gons e o Tomioka aqui eu não vou mexer, porque eu já acho que não vale a pena. Então, se eu fosse, tipo, é, me desfazer, eu só conseguiria me desfazer desse Tomioka, porque o Gon pode ser que eu use no futuro. E atualmente eu só tenho 10 Essências, então, né, já complica toda a situação. E se eu quiser chegar um pouco mais longe no Tower, eu vou ter que colocar uma passiva boa no Gon. Então, essa que é a minha ideia nesse momento. Eu vou roletar, ele tá de Sniper, eu sei que, tipo, é, não é uma passiva ruim, mas também não é uma boa, né, tipo, não é uma passiva que vai ajudar a gente agora. E, cara, eu sinceramente, eu espero que a gente consiga algo melhor. E as passivas que possivelmente podem ser melhores, né, que eu colocaria é Assassin, que é legal, Celestial, que eu queria muito conseguir, mas não sei se eu vou conseguir. Black Holy, é, Archmage, eu não sei se é legal, tipo, como passiva principal, mas eu vou deixar. E Giant, eu acho que essas são as passivas que se vierem, pode ser que vale a pena. E uma coisa que é legal é que agora, tipo, por exemplo, se eu coloco pra poder roletar em Auto Roll, coloco as opções das passivas que eu quero, ela não troca a passiva que tá ali atrás, ó, tá vendo? Eu tô roletando e não tá trocando a passiva que tá lá atrás, então, tipo, vai continuar o Sniper. Se não vir algo melhor, tipo, ou algo melhor não, né, algo que eu selecionei, não vai trocar a passiva do Sniper ali. Então, tipo, pode vir o que for, né? Eu queria, sinceramente, pegar um Celestial pra poder testar, que é a nova Kirk, mas, assim, a gente precisa contar muito com a sorte, até porque não é algo fácil de se ver. Mas eu, sinceramente, aqui eu tô pelo Giant, Celestial e Black Holy. Ah, João, mas por que você colocou os outros? Porque se vir é luxo, tá ligado? Se vir, eu pelo menos troco a Sniper e daí eu coloco um Auto Roll de novo, porque daí eu vou pegar aquela passiva e daí vai roletando. Então, tipo, mano, isso aqui é muito bom, agora da gente não perder, né, a passiva que a gente, tipo, já pegou antes e se a gente colocar no Auto... Isso, lembrando, só funciona no Auto Roll. Se eu colocar em Roll ali, tipo, padrãozão mesmo, sem colocar no Auto, vai perder e aí vai dar ruim. Enfim, isso é uma coisa legal pra, tipo, caso você queira roletar e não queira perder o que você tem, ajuda pra caramba. Ó, eu consegui o Strong 3. Se eu quisesse deixar o Strong 3, eu tinha selecionado lá. Ele tinha pegado o Strong 3. Ai, começou a dar error. Começou a dar error. Mano, ah não, desbugou. Tava dando esse erro hoje, né, tipo, de... Porque eu tava roletando umas outras coisas e, tipo, fica dando... Vindo o negócio com error. Vai fazer o quê? Bom, vou deixar roletando aqui os 2 mil, né, porque não é o suficiente, né. Eu queria ter pelo menos 10 mil, porque eu sei que era garantido ou um Celestial ou um Black Hole. Mas, inclusive, eu até peguei um Black Hole hoje, mas, tipo, foi num outro personagem. Eu nem queria o Black Hole, tava no Outer Roll, nem pegou e eu também nem se viesse nem ia pegar. Então, tipo, tanto faz, tanto fez. Mas, enfim, vamos deixar roletando aqui e vamos ver o que que esses 2.500 medalhas nos esperam. E, mano, literalmente, eu acabei de roletar, tipo, acabei, acabei, acabei mesmo e, tipo, acabei de pausar o vídeo e já vi um Giant. Nossa, olha o dano que ele foi, mano. Olha o dano que ele foi. Ele, literalmente, saiu de 38 milhões pra 71 milhões. Tipo, ele só não dá mais dano do que o... Peraí, se eu desequipar aqui... Tá dando 71. E se eu desequipar aqui... É, não, ele não passa. O Tomeoka, ele ainda... O Takeshi, ele ainda consegue dar mais dano. Então, isso vem do fato de que eu acho que o Black Hole, ele tem um multiplicador maior. Acho, né? Acho, não tenho certeza. Eu acho que o Black Hole tem um multiplicador maior. Pode ser que eu esteja enganeidos, mas, né? Será que tem um itenzinho melhor? Pior que eu andei ganhando umas coisas e eu nem, tipo, vi se elas são melhores ou não. Enfim, isso daí depois eu acabo realmente prestando atenção ali e vejo. Deixa eu só colocar de novo aqui, ó. A minha espada. Cadê a minha espada aqui, ó? Eu poderia colocar essa espada aqui num lugar da outra, né? Tipo, tirar isso aqui e colocar aqui, ó. E daí a capa que tava ali... Eu coloco aqui no lugar dele, né, mano? Pô, pronto. Deixa eu ver pra quanto de dano tá o G1. 74. Pô, mano, isso aqui é muito dano. Muito... Nossa, e olha o tamanho que ele ficou com o Giant. Meu Deus do céu. Ele ficou gigantesco. Bom, agora, né, com isso, eu tenho duas opções. Ou eu deixo no Giant, né? Que eu acho que talvez seja melhor a gente fazer agora. E daí eu guardo pra, por exemplo, usar no Killua, né? Porque a gente tem um Killua Godly aqui, que daí eu posso usar nele. Tipo, não é muitas medalhas, mas, pô, mano, Giant já é legal pra caramba. Tipo assim, pra vocês terem uma noção, pra vocês terem uma noção, né? Eu não sei quanto tá dando o Celestial, porque o Celestial, ele acabou atualizando, né? Tipo, ele veio novo aí, ó. Mas, ó, pra vocês terem uma noção, o Giant, ele dá 2.5x de damage. O Giant é o que mais dá dano. Tipo assim, ele é o que mais multiplica. Sendo que, pra vocês terem uma noção, o Black Hole, ele dá 2x damage. Só que por que o Black Hole, ele é melhor? Ele dá mais 30% de critical, mais 1.5x de attack speed, mais 3 de move speed, 3x, e mais 1.5x de ability damage. O Celestial, que é o outro, pelo que eu tô vendo aqui, ele dá 1.6x de damage. 30% de crit damage, mas o que é legal é que ele dá 2x de damage no boss. Ou seja, vamos supor, né? Pra vocês terem uma noção. Isso que é, ó, eu tô falando, obviamente, só contra a boss. Mas se você colocar como base um dano de um personagem de 100 milhões, aonde você tem o Celestial, que dá 1.6, ele vai acabar dando 160. Vezes 2, dá 320 mil de dano. No caso do Cosmic, a única coisa que ele daria é 200, ou seja, tipo, acaba que o Cosmic, ele dá bem mais dano. Mas, assim, o Giant, ele dá 2.5x de damage, que, tipo, já é algo surreal, né? Porque, mano, pô, se o meu personagem dá, tipo, 100, em teoria, ele daria mais do que o Cosmic. Só que o Cosmic tem a chance de critar maior, né? Aonde tem mais 30% de crit damage, aonde, tipo, o Giant tem 20% de crit damage. Só que o ataque speed do Giant é 0.8x, né? Então, aí já não é muito vantajoso, porque ele fica grandão, fica brutão. Mas, ó, deixa eu fazer um teste aqui, porque é o seguinte, há um tempo atrás, se vocês acompanharam o meu vídeo, vocês sabem que eu não passei aqui, por exemplo, do... O do... Deixa eu deixar aqui, e eu quero colocar o som. A gente não tinha passado do Boss aqui. A gente não, tipo, eu... Peraí, rapaziada, o que é que eu fiz? Aqui foi caquinha. Bom, como eu tava falando anteriormente, eu tinha tentado passar isso daqui, mas eu não tinha conseguido, né? Tipo, pra quem tinha visto, eu tinha perdido, né? Eu não tinha conseguido terminar de derrotar o Boss. E, cara, se eu conseguir terminar de derrotar, eu já sei que, tipo, isso daí já valeu muito a pena, tá? É, que nem eu falei, o Giant não é a melhor passiva que eu poderia ter. Eu poderia ter um Black Hole, eu poderia ter um Celestial, que eu acredito muito que iria ajudar mais. Principalmente o Celestial, porque eu acho que daí o Cel... Por isso que talvez tenha gente que tenha menos DPS, tipo, mais DPS, e não esteja tão longe aqui no The Tower, porque o Celestial é melhor pra poder derrotar o Boss. Enfim, então eu acredito que, mano, por enquanto eu vou deixar, porque não tem como a gente formar muitas medalhas. E eu acredito que talvez fazendo algumas substituições, que é o que eu tô pensando em fazer, as coisas melhoram. Só que, ainda vale ressaltar que os itens que estão nos meus personagens, tipo, dos personagens míticos ali, eles são itens muito bons. Então, talvez isso mantenha eles no meu time. E se você entendeu o porquê que eu tô falando isso, você já entendeu o rolê. Mas, bom, se eu já conseguir passar aqui, pelo menos, pô, eu vou ficar feliz pra caramba. Vamos fazer esse teste aí, ver se a gente consegue. Ó, falta 1 minuto e 44. É, eu acho que a gente vai conseguir, tá? Acho que a gente vai conseguir. E cada vez que o Gon passa a espada, ele desce 1 bilhão da vida do cara. O Gon de espada, mano, essa é boa. A gente nunca... Tipo, ele usa a vara de pesca dele lá e tal, mas bem raro. Na forma de adulto, ele simplesmente esquece, né? Da vara de pesca dele. Falta 1 minuto e 23. Não sei se a gente vai conseguir. É, que nem eu disse, eu tô confiante, né? Mas, pô, não quer dizer que eu tô confiante, quer dizer que eu vou passar. Eu sei que com o dobro de dano, com a poção, eu passaria. Mas meu intuito agora não é esse, tá? Não é esse. Meu intuito é, tipo, ver se eu consigo melhorar. Eu lembro que eu acho que ficou faltando 300 bilhões. Eu acho que ficou faltando 300 bilhões, mano. Eu acho, né? Não tenho certeza. Bom, vamos ver aí, ó. Ele tá com 500 e... Nossa, tem tipo assim, acho que quando todo mundo começa a usar as habilidades, a vida dele vai lá embaixo. Depois eu vou fazer isso em off, né? Tipo, obviamente que eu não vou mostrar todo esse processo pra vocês. Mas eu vou tentar ficar clicando nas habilidades ao invés de ficar, tipo, clicando ali no clique, né? E vamos ver, ó. 528 bilhões. É, eu acho que não vai rolar, não. Tá? Mas a gente não desiste porque, né? Você está ligado? A gente é BR e a gente não vai desistir. Agora eu não lembro se foi exatamente 300 bilhões. Porque, pô, mano. É, pro dano que subiu do Gon e, tipo, não ficar faltando 300 bilhões, tipo, é impossível. Então, tipo, eu acho que ficou faltando mais mesmo no momento lá, só que eu não lembro. Eu acho que ficou faltando 600 bilhões. 600 bilhões, acho que é isso. É, vai ficar faltando 387. Aí, a gente ainda sem a Potion, a gente não passa. Olha, eu deixei clicando na habilidade aqui e, aparentemente, parece que foi um pouco melhor, ó. A vida do personagem ali está com 247 bilhões. Tipo, aparentemente, acho que deixar clicando aqui agora na habilidade dá bem mais damage. Enfim, rapaziada. A gente conseguiu aqui, ó. Agora, do nosso time, o nosso personagem mais fraco é... É aqui o... O Itigo, né? Que está dando 52 bilhões. Nossa, não, não. Pera, pera, pera. Que está ao contrário. É o nosso Sukuna aqui, que está dando 46 milhões. Talvez dá para a gente melhorar isso aí. Não sei, né? Se a gente realmente consegue ou não. Talvez chegar com esse... É... Agora eu esqueci o nome dele, velho. Kilua. Vamos ver se a gente consegue chegar a ele aí. Se chegar, gode demais, né? Porque se a gente conseguir... Eu, pelo menos, eu quero ver se eu consigo passar esse level sem usar a poçãozinha. Eu posso usar a poção para passar? Posso. Mas eu quero utilizar isso como parâmetro e ver se a gente consegue chegar um pouco mais além. É isso, rapaziada. Gonzão agora está gigante, mano. Olha ele. Ó, mano. Isso aqui que é engraçado. Aqui tem o Gojo, que é tipo tamanho normal. Aí aqui tem o Itigo, que é gigante. E aí tem o Gon, que ele já é... Ele era do tamanho gigante. E ele, tipo, ficou gigante. Doideira.